O que o senhor acha o do Marro do Wailon rota da braça de tudo no campo? Não é nego Vamos ali né, atrás de manga Muito bonito né Muito bonito né Coisa boa, manga E o chão? Saiu uma manga ali, o bicho é com isso Mas vai lá com uma manga de Fábio né É o que sabe Coisa boa, a comer já tem pouca nisso Não sei não, meu irmão Depois Depois E aí Ai, eu vou ver o caminho pra ficar com isso Uma espada Vou tirar esse saco aqui, estou enxugando mais, tem mais no chão, tem outra ali, mais duas aqui, tem muito aqui, sim, coisa boa, só uma madurinha para o pé, tem uma bem lá em cima, e aí que põe, tem mais no chão, tem mais no chão, tem mais no chão, uma espada, coisa boa, tem mais no chão, vai vai, tem mais no chão, tem mais no chão, tem mais no chão, madura, madurinha, balança gaia, tenta balançar gaia não, pegando com a vara, no bico da vara na gaia, e aí 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 é mas um dois três quatro cinco pede de mangas ainda é de Imbu, Imbu com fossa verde no inverno também coloca né, tem no chão arturo das mangas, manga espada acho que tá não, mas tem, madura caiu mais uma carga de mangas aqui boa pera ai viu estamos aqui com o pé de manga do Zé da Terra cascar uma manguinha agora ele vai chupar uma manguinha boa uma manga só é pouca para ele né uma manga para mim é pouca, só vai umas 15 ou 20 mesmo aqui ó coisa boa né Ninho manga espada né manga espada com a manga espada doce manga boa da vontade de comer com casca e com tudo Ninho dá um pouco a manga boa não Mel boa não Mel tem aqui tem ali também o chão ó tem mais lá na frente vamos ver se a gente pega chupa mais Ninho chupa mais Ninho eu quero mais não deixa eu pegar umas 5 umas 5 já queria dar vou passar daqui chupar mais 10 fazer 11 se não der 11 eu chupo mais 20 agora é doce que nem meu né doce que nem açúcar muito boa, muito boa mesmo tchau é show papai humm já quero já ler já quero já ler como é que vai levar né não sei pô tem outro pai ali não sei queル é com tchau 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 O que é isso?